A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A isso ai galera A eu e Alex Gostinho do visual Vá moleque Estamos a mais ou menos 480 metros de altura Alto pra caramba Caraca Não dá pra ter noção de como isso aqui é alto Isso aqui é muito alto Porra, coisa linda Melhor coisa do mundo Eu dei uma fechadinha ali atrás, quase matou no coração Mas faz parte da brincadeira Mas tá tranquilo, agora é só curtir o visual Esse barulhinho aqui, quando faz barulho Porque ele tá subindo É Eu não sei se já tá mais alto Eu não sei se já tá mais alto que eu não Continuo, tô querendo saber Olhar pra cima Vai todo mundo dentro Eu não sei mesmo Aqui Aqui A folhão fechada ali Quase matou no coração Sensação de cair Olha o nada Deu Aham Agora vai ficar fora Infelizmente Ninguém não tem acesso Cara, isso é muito bom, mano Muito bom Putz caramba, muito bom Hã?